Esse é o casal Ageu e Samela. Durante dois meses, eles participaram do curso de noivos ministrado no Templo Central. Esse foi o primeiro passo para iniciar a jornada rumo ao altar. Em meio a tantos preparativos, há grande dúvida. Onde eles iriam morar? Foi então que a missão com jovens decidiu auxiliar o casal. E por meio de doações e vendas realizadas, aos poucos, as paredes do que antes era só um terreno vazio, iam sendo levantadas. A missão jovens aqui em Belém aceitou esse desafio da nossa igreja, em parceria com a missão e construção da nossa igreja, curso de noivos, e aconteceu o que aconteceu. Nós estamos vendo que juntos nós somos mais fortes. E glória a Deus por isso, porque o que nós estamos presenciando hoje é um grande legado. No dia 12 de dezembro, enfim, o casamento aconteceu. E enquanto a cerimônia era realizada, no Guamá, os voluntários corriam para que tudo ficasse pronto a tempo, para que o casal fosse presenteado. E hoje, dia 25 de dezembro, data em que se celebra o Natal, eles estão recebendo um presente. Uma casa novinha, totalmente construída pela igreja. Essa já é a casa de número 164, entregue para mais uma família. No grande dia, amigos e familiares, todos que acompanharam de perto a trajetória desse casal, vieram participar da entrega da chave da casa nova. Em nome da missão com construção de Casa e Reforma da nossa igreja, em nome de todos os jovens e juventudes de Belém, recebam essa casa, essa chave aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe-lo para vocês. Parabéns! Um abraço, Jesus me importe! Isso daqui é simplesmente uma prova de que Deus faz milagre, Ele providencia e Ele cuida da gente. Quando a gente resolve colocar a nossa vida diante de Deus e falar que o Senhor que tu venha ser o centro de tudo, Ele se responsabiliza, Ele cuida, Ele providencia. E o que Ele fez pela gente foi simplesmente tudo isso. A casa está linda, está além do que planejamos, né? E Deus, Ele faz isso, Ele faz além do que nós sonhamos, além do que nós pedimos, porque Ele é Deus de promessa, Ele é Deus tremendo, Ele é Deus poderoso. Só Deus pode fazer além do que nós sonhamos. Sala, quarto, cozinha e banheiro. Ambiente simples e confortável, que hoje começa a abrigar o início de uma nova história, mais uma família que vai se formando. A gente sempre diz que a gente começa sempre do menos um, que nunca começa do zero, porque às vezes tem que demolir, tem que tirar os endulhos de dentro do terreno. Então, foi realmente difícil a passagem, o acesso é muito pequeno, mas graças a Deus, glória a Deus, como sempre Deus tem honrado a missão de construção. Legenda Adriana Zanotto